E a gente vai, como eu disse, inclusive na abertura do programa, a partir de hoje, durante 30 minutos, estaremos conversando com todos os candidatos à Prefeitura da cidade balneária de São José de Ribamá. E é uma oportunidade que a gente quer dar aos nossos ouvintes, obviamente especial da cidade de Ribamá, para terem mais esclarecimentos no dia da votação do dia 6 de outubro. Então, e o nosso primeiro entrevistado hoje, 8 horas e 30 minutos, é justamente o atual prefeito da cidade de São José de Ribamá, o prefeito doutor Jolinho. E assim a gente começa as nossas entrevistas a partir de agora. Júlio César de Souza Matos, doutor Jolinho, 72 anos de idade, casado e médico. A convenção partidária do Podemos em São José de Ribamá confirmou o doutor Jolinho como candidato à reeleição para prefeito, tendo na Tércio Santos, presidente municipal do União Brasil, como vice na sua chapa, coligação para seguir em frente, que tem ainda PSD, PL, PDT, Solidariedade, PT, PV, PCdoB, Democracia Cristão e AG. Doutor Jolinho, natural de São José de Ribamá, médico especialista em obstetrícia e candidato à reeleição. Na eleição de 2020, foi eleito com 36,23% dos votos válidos, um total de 27.504 votos. Doutor Jolinho, antes mais nada, bom dia, obrigado por estar aqui com a gente e por que continuar sendo prefeito de Ribamá. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Mirante News, bom dia, Liliane, bom dia, Jorge Aragão, para continuar trabalhando, para continuar desenvolvendo minha cidade, desenvolvendo e crescendo também, porque tem que se crescer e desenvolver. Tenho muita coisa a fazer, já fizemos muitas, muitas coisas, mas precisamos continuar para que a gente possa progredir com a nossa cidade. E vai participar com a gente, da Sabatina, do portal emirante.com, a jornalista Liliane Coutrin, que, inclusive, é moradora da cidade de São José de Ribamá e conhece, né, mais do que a gente, as realidades, né, as necessidades, o que tem sido feito de bom, o que precisa ser feito para melhorar, São José de Ribamá. Seja bem-vindo, Liliane, bom dia. Bom dia, Jorge, bom dia, doutor Julinho. É um prazer estar aqui, né, com essa conversa muito boa, interessante para Ribamá. Eu já aproveito, candidato, já para lhe perguntar. Da vez passada, eu lhe entrevistei na Sabatina, do emirante, estamos aqui de volta, e eu lhe fiz essa pergunta e eu quero fazer novamente. É o velho assunto da metropolização. A gente vê que, eu, por exemplo, moro em Ribamá e venho para São Luís o dia todo, né, para cá para trabalhar e tudo, e eu sinto muito isso, principalmente em relação ao transporte público. Sabemos que lá é o sistema metropolitano, né, que é gerido pelo governo do Estado, mas, assim, há um diálogo da prefeitura com o governo do Estado para tentar trazer um bilhete único, algo como tem aqui em São Luís, e há um diálogo da prefeitura de Ribamá com a prefeitura de São Luís, ou ficou cada um mesmo na sua mesa e não houve conversação? Como é que é essa questão da metropolização? Liliane, existe a metropolização no papel, existe só na teoria, na prática nunca existiu. Assim, porque esse assunto é tão debatido que, assim, não foi para frente por isso, porque cada um tem o seu egoísmo. O governo do Estado seria o chefe, os municípios não se interessaram. Então, passou há muito tempo já na teoria, porém a prática ficou à deriva. Mas o senhor tentou, de alguma forma, buscar um diálogo ou também ficou ali no... E o senhor acha que isso prejudica a cidade de São José de Mamá? Prejudica os municípios, são mais 13 municípios que fazem parte da metropolização. Prejudica a população. Mas é uma questão que foge ao doutor Julinho. Eu acho que a metropolização é o avanço das metrópoles. Portanto, não teve o interesse, eu acho que, dos municípios. Portanto, fica só no papel. Doutor Julinho, o senhor, agora, para essa eleição, o senhor mudou o vice com relação à eleição passada e mudou de partido. O senhor deixou o PL e está no Podemos. Por que isso aconteceu? Porque, assim, eu sou responsável pela minha população. Então, o PL era contra o governo atual, o presidente da República. Eu achava que eu, no PL, não teria tantos benefícios para a minha população quando estando no Podemos. Então, hoje, eu sou dirigido pela minha população. Então, se eu quero o bem na minha população, eu tenho um andar com o comitante com ela e melhorando as posições para que eu possa conseguir emendas, para que eu possa conseguir o progresso da minha cidade. E, assim, em relação, eu vejo muito isso em Ribamar, por exemplo, ali em Jardim Tropical, que é um bairro bem vizinho ao meio, porque eu sou do Nova Terra. Tem ruas que estão asfaltadas, tem bloquete, e tem outras que eram ruas até piores do que as que receberam a pavimentação e estão totalmente esquecidas. Tipo assim, tem uma rua que está bem aqui, do lado dela, as duas paralelas estão asfaltadas ou com bloquete, e ela ali no meio, que até é uma rua de muito acesso, não tem. Por que acontece isso e o que o senhor pretende fazer, caso seja reeleito, para melhorar essa questão da infraestrutura da cidade? Lilian, os municípios do Nordeste, principalmente do Maranhão, vivem de FPM. Eu tenho certeza que você não paga IPTU. Não. Pois é. Então, nós não temos tributo próprio. É pouco o FPM de Ribamar hoje? Em relação ao censo, nós temos hoje 257.414 habitantes. E temos um FPM referente ao censo anteriores. Então, o censo não foi corrigido no Brasil inteiro. Então, Ribamar é uma cidade que não tem recurso próprio, Lilian. Então, como é que eu faço as coisas? Então, eu faço um projeto e mando para Fábio. Aí, Fábio manda um dinheiro para a Rua X. Eu não posso pegar esse dinheiro e levar para a Rua Y, que é desvio de finalidade, improbidade. Então, aos poucos, você mora no Tropical. Você lembra que o Tropical só tinha Avenida Paraíso. Hoje, tem 32 ruas entre avenidas, bosque, tudo com drenagem. Nós estamos terminando agora Arari. Então, o São José Ribamar está a passos largos. Nós temos hoje Tropical, muitas ruas asfaltadas. Nós temos Maiobinha 100%. Nós temos Morada Nova. Nós temos Residencial Vitória. Nós temos Parque São José. Nós temos todo Monte Alegre, São José do Zino. Nós temos Japonesa. Nós estamos fazendo Nossa Senhora da Vitória, que vai desafogar o trânsito, não só de São José Ribamar. Nem serve politicamente, em termos de voto, para a minha pessoa. Mas eu fiz por quê? Porque melhora o trânsito de São José Ribamar, Passos Lomear e São Luís. Uma estrada de 10 milhões, mais ou menos 3,5 km, com drenagem profunda. Estamos começando o asfalto hoje. Estamos fazendo hoje, a senhora conhece, a Ponta Verde, 3,5 km, Jorge. Eu poderia pegar esses asfalto e fazer umas pequenas. Politicar para mim seria melhor fazer. Mas por que eu fiz a Ponta Verde? Para que eu possa elencar o turismo. Por que elencar o turismo, doutor Júlio? Porque nós precisamos de receita para que a gente possa ficar mais acontento em termos de administrar a cidade, em termos de infraestrutura. Então, em conclusão, Linento, a pergunta. Todas as obras que nós efetuamos são verbas oriundas do governo federal, através de um deputado federal. Mas eu quero prometer para a senhora aqui que nós vamos continuar trabalhando e vamos continuar pavimentando, não só de asfalto, como de bloco, a nossa cidade. Hoje, o senhor falou, citou apenas um deputado, que é o Fábio Macedo, né? Hoje, o senhor tem apoio, a Prefeitura de São José de Mamar tem apoio apenas de um deputado só? Não, não, eu tenho. Eu sou homicídio do Josemar do Maranhão. Inclusive, no PL, continua comigo. Eu sou homicídio do Cléber Velho. Eu sou homicídio de Rosiana Sarney. Mandou emenda para a gente. Mandou emenda para a gente. Everton, nós, Jorge Aragão, vivemos de emendas oriundas do governo federal. Os municípios, Lilian, do Maranhão, a maioria não dispõe de dinheiro para fazer obras, infraestrutura e qualquer sebalho. Para vocês terem noção, um quilômetro de asfalto hoje, nós fazemos por um milhão de reais. Veja no Google quanto é que vale o quilômetro. Um milhão e meio, um milhão e seiscentos. Portanto, nós fazemos o asfalto, fazemos meio fio, essa gente fazemos, mas não é o calçadão. Quer dizer, nós temos essa nossa característica de fazer a calçada. Mas temos feito muitas, muitas, muitas obras em termos de estrutura em São José Iba Amar. A senhora sabe que nós temos hoje a Coxa Acústica, tem até elevador. Nós temos a Beira Amar, que tem até fraudário. Você tem o senhor Enesinho, você vai trocar. Nós temos a escadaria, que nós fizemos de novo, Gomo de Castro, a senhora sabe disso, ou de Outubo Central, a 13 de maio. Está faltando só uma escadaria, que é do Rodosol, que eu vou fazer ainda nesse governo. Então, assim, nós temos dado o poder do cidadão de ir e vir, mostrando com muita esperteza, fazendo as coisas com dignidade, fazendo praça com quiosque, com play-ground, com academia de ginástica, uma fonte luminosa, porque a minha cidade não é só aquela calçada, aquela praça com calçada, não. É uma praça que a gente dá dignidade aos moradores. Candidato, assim, passando praticamente quatro anos, terminando seu primeiro mandato, imagino que o senhor já tenha feito uma avaliação com a sua equipe. O que o senhor acha que São José de Ibama mais avançou na sua gestão, nesses últimos quatro anos? E onde o senhor disse assim, poxa, eu queria ter avançado mais, mas se for reeleito, vou focar para avançar. Onde mais avançou e onde o senhor não conseguiu avançar, como o senhor queria ter avançado? Nós avançamos muito em educação, avançamos em saúde, mas deixa eu explicar para você, por que avançamos em educação? Embora com crítica, você viu que eu fui até criticado pelo Fantástico, mas Liliane sabe que em São José de Ibama não tinha psicólogo, não tinha psiquidagogo, não tinha ciência social, não tinha nutricionista, não tinha tutor, não tinha monitor, tudo hoje tem na escola. Além disso, das 96 escolas, só seis tinham acionado, hoje todas as 90 têm acionado. Nós temos mais de 20 girotecas, nós temos banheiros com PDC, nós temos a tutora, que cuida do teu filho do Dow, com síndrome de Dow, autismo, PCD, então evoluiu muito. Nós tínhamos 20 carros, hoje nós temos 85 ônibus, nós temos um programa chamado Curiá, que está a nível nacional, de 20 escolas que participaram do IDEB, oito nossas foram classificadas, nós fomos o primeiro lugar na Grandinha, no IDEB, nós tínhamos uma entrevista, uma entrevistadora perguntou, doutor, vocês passaram de 5, nós tínhamos 7,6, o liceu tirou 7,6, o liceu 2 tirou 7,3, o Diomed 7,2, nós tivemos oito escolas que foram classificadas no IDEB da Grandinha, fomos campeão. E no Saeb, nós tínhamos 5,6, superior a São Luís, superior a Raposa. Então, a educação avançou muito com o programa chamado Curiá, que é uma educação integral. É uma educação que o teu filho achou de manhã e à tarde faz extracurriculares, faz cinema, faz arte, faz violino, faz violão, faz física, matemática. Criamos o pré-médio. Quem é o pré-médio? O teu filho está no nono ano, ele faz física, matemática, e se preparando para o vestibular. Enfim, ser os professores mais bem pagos do Brasil. Vocês sabiam disso, não é? Tem os professores mais bem pagos do Brasil, numa cidade, no município do Barião, chamado São José de Imbaumar. Na ciência social, para você ter uma noção, o SUAS, não existia o SUAS em São José de Imbaumar. O SUAS podia chegar e tirar tudo. O SUAS foi ratificado e foi criada a lei em 12 de janeiro de 2021. O SUAS é muito importante. Criamos seis CRAs, criamos dois CREAs. Então, Imbaumar tem evoluído também na ciência social. Vocês têm acompanhado a nossa evolução. Antigamente, só tinham uma casa lá. Hoje, tem duas casas lares. Tem o Centro Pop. Criamos agora o CER, que é o Centro Especializado em Reabilitação. Até com o elevador, na casa do elevador, tem uma sala sensorial, doutor. Eu vi aí um programa, uma senhora brigando com o governador, que está desabando o INAR, o Instituto INAR. INAR. Lá em São José de Imbaumar, nós estamos criando o CER. Criamos agora também um Centro de Imagem, ali na Avenida do Tô Julinho, que tem tomografia, mamografia digital, raio-x, router, mapa. Temos profissionais especializados na saúde. Temos uma maternidade também que é notícia nacional. Para você ter noção, o pessoal do Sudeste, Espírito Santo, vem para cá para saber como nós estamos fazendo a nossa maternidade. Infraestrutura, se você for elencar o que a gente já asfaltou, já asfaltou muito, 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 muito. Nós vamos continuar com a nossa reeleição, continuar dando dignidade aos moradores. Mas como? Através de emendas do governo federal. Porque a FPM não dá para fazer muita coisa. A gente completa o nosso FPM com o Fundeb, para pagar funcionário. Graças a Deus, o Fundeb paga os docentes, paga toda a equipe de professores. Enfim, no turismo, nós estamos elencando as praias. Hoje, não precisa falar que Ibamá é a cidade maior do turismo religioso que nós temos no Maranhão, não é isso? É o maior tempo. Nossa igreja é excelente, nossa concha acústica, nossa escadaria. Enfim, hoje é uma cidade boa para você morar. O que nós estamos querendo é que você pertença a São José de Ibamá e você se sinta orgulhoso de morar em São José de Ibamá. Candidato, o senhor estava falando da questão da saúde e falou desses avanços de unidade de saúde, mas nós temos a questão da saúde básica. Os postos funcionam, de fato, eu posso atestar isso, porém, às vezes, você vai lá, falta medicamento. Por exemplo, lá no Nova Terra, dificilmente você acha uma losartana, que é um medicamento simples de pressão. Dificilmente. Para controle de pressão. Dificilmente. É, dificilmente. Eu todo mês vou lá buscar, não peço a losartana. E fora, assim, às vezes, insumo para... Ah, tem um dentista, mas passou ali três, quatro meses sem poder extrair um dente porque não tinha anestesia para fazer uma simples extração de dente. Então, assim, tem os espaços, mas está faltando esses insumos. Então, o senhor tem buscado saber o que está acontecendo? Vai buscar melhorar isso? Eu estou até surpreso aqui, surpreendido também. Assim, nós temos 38 BS e dois postos ambulatoriais. Nós avançamos tanto, porque antigamente nem médico tinha. Hoje tem médico, até sábado e domingo tem. E a gente também está criando uma equipe multiprofissional para que possa... Porque, assim, nós não temos o hospital, nós temos o BS, que é uma unidade para que você tenha só as coisas básicas. Por exemplo, o losartana, metformina, alguma dozinha de pirona, não é? Metformina mesmo, esse mesmo não tem. Isso, eu estou doado. A doutora Bernadette deve estar escutando a nossa secretária porque é coisa tão barata, não é? Mas eu quero também dizer, Liliane, assim, sou médico. Eu quero que você veja em São Luís se você tem essas vagas, se você tem tomografia. Porque, assim, a medicina é muito cara. E o dinheiro que vem para o município é só 15% do FPM. Então, se eu vivesse, se eu fizesse saúde pelo 15%, você não teria nem médico, porque não dá para fazer nada. Por exemplo, 15% de 10 milhões é 1,5 milhão. A gente gasta 4 milhões só no hospital com médicos. Porque nós temos hoje, você vai no hospital hoje, tem dois obstetras, um pediatra, um anestesista, quatro clínicos, três ou quatro cirurgiões. Só no hospital. Certo? Funcionando desde que eu entrei, que antigamente não tinha isso. Hoje tem. Você vê a maternidade nossa, eu falei que é a nível nacional. Então, nós melhoramos muito, muito, muito a saúde. Tanto prova que o índice, o ISF, era 2,25, hoje está 7,6. Então, melhoramos ou então tem alguma coisa errada a nível de estatística, né? Nós fazemos. Você encontra especialistas em quase tudo. Você tem hoje o CER. O CER tem psiquiatra, neuropediatra, gastropediatra, psicólogo, tem assistência social, quer dizer, tem fono. Então, para você ter um centro desse, você tem uma equipe médica boa. Lógico que eu acredito que falte, mas não tão assim, né? Três meses, quatro meses, mas eu vou ver o que é tão barato. É tão barato, certo? Porque o mais importante, nós temos o médico. Lógico que eu quero só, para a senhora entender, é o único lugar do mundo onde o SUS dá remédio e é assistencialista. Se você for, por exemplo, para a Alemanha, tem uma quadra, numa quadra tem o médico, ele passa a receita, só não se vira para comprar. O Brasil é o SUS que exporta essa humanidade, que eu acho que é importante, de sua importância. Mas não dá para ser 100% de saúde. Por que não dá? Porque a saúde é muito cara, né? Uma tomografia é muito cara, uma ressonância é muito cara. Então, a gente sofre muito isso em qualquer lugar do país. E quanto mais adiantada a cidade, mais sofrimento, porque a população é muito maior. Candidato, como é que é a relação hoje atual sua com o governo do Estado? O governador parece ter uma, apoiando uma outra candidatura lá, mas tem ocorrido parcerias institucionais entre a Prefeitura e o governo do Estado? Não, o Carlos Brandão, ele tem um candidato dele e não tem nada de institucional. Para o Cidro Ação, ele chegou em Santana, de modo de serviço lá da cidade de Santana, e disse que eu poderia embargar a obra dele. Então, acho até que ele não segue a liturgia do cargo dele, porque ele não falar a verdade é triste para a gente que é maranhense. Porque um governador que não fala a verdade, ele perde a credibilidade. O senhor Zé Bommate não recebe uma cibalena do governo do Estado. E diga-lhe essa passagem, não faz falta. A gente tem trabalhado muito com o recurso do governo federal. O senhor, deixa eu aproveitar então logo aqui, tem algumas perguntas. A vontade, o senhor, a vontade. Quem não deve, não tem mais a vontade. Dos nossos aqui ouvintes, o Zeca está dizendo, bom dia, pergunta para o prefeito, se ele for reeleito, alguma coisa sobre fazer algo pelos moradores do Parque Jair. Tem alguma perspectiva para os moradores do Parque Jair? Nós estamos, inclusive, fazendo, acho que já deve ter caído, nós estamos fazendo não só da Vitória, que entra no Parque Jair. Nós já estamos melhorando toda a mobilidade, a trafegabilidade do Parque Jair. Estamos fazendo a estrada da Vitória, que corta quase todo o Parque Jair na poção, acho que sul, né? Sul. Temos feito algumas ruas também de blocos, através de um amigo nosso chamado Neguinho, que é, inclusive, o candidato a vereador. Nós temos vários blocos lá já, né? Melhoramos a UBS. Eu comprei a escola Maria Rita. Maria Rita. A escola eu comprei e instalei, que era alugada. Nós compramos a escola no Parque Jair. Mas eu quero dizer ao candidato que nós vamos continuar pavimentando, como está fazendo hoje. Estamos fazendo hoje, né? Hoje, na entrada do Miritiwa, naquela entrada que era só buraco, nós estamos fazendo lá a drenagem. O Elson está perguntando sobre o que aqui, eu acho que é um problema que vai nessa da metropolização, que, às vezes, a gente nem sabe onde termina e onde começa. O general Arthur Carvalho, lá no Turu, que é uma via importantíssima, né? Desafoga, mas aí tem parte de São Luís, tem parte de São José de Mamá. Ele está perguntando se tem alguma previsão de reformar, de recuperar a general Arthur Carvalho. Arthur Carvalho, eu acho que a parte nossa é da UBS até a João Gonçalves. Tá pra buraco, ali está tudo perfeito. Falta só algo, isso tá pra buraco, não é isso? Eu acho que é só isso, tá pra meio de buraco. Nós fizemos isso várias vezes, né? Tá meio de buraco. Há uma conversa, assim, o senhor com o prefeito de São Luís, o Braide, lá não está boa a tua parte, a isso ou não tem esse diálogo? Não, eu sou muito amigo do Braide, acho que está fazendo um excelente serviço, mas ele não é de participar, de integrar, mas é um excelente gestor, tem trabalhado muito, mas não é muito de se comunicar. Candidato, e uma questão muito caótica, que a gente até falou aqui do transporte público, que tem essa questão dos ônibus serinés, geridos pelo Estado, e o senhor mesmo falou, não tem muito diálogo com o Estado, não tem essa parceria. Eles não têm comigo, eu sou Mikuim, eles não têm comigo. Certo, e assim, temos hoje o transporte alternativo, que é um transporte muito precário, tem motoristas que não tem nem habilitação, carro ali, tipo, Nova Terra, eu mesma pego o transporte alternativo, porque às vezes é a alternativa que tem. Então, assim, tem algum projeto da prefeitura de tentar legalizar, normalizar esse serviço e melhorar esse serviço para tentar ajudar na questão do transporte da população? Estou falando do alternativo. Ah, os carrinhos, as vans. Porque, assim, o transporte mesmo, ele é vinculado à MOB, Estado, né? A segurança também é Estado. Os alternativos, às vezes, vez por outra, a gente reúne para que a gente possa melhorar as condições. Mas, como a maioria tem uma precariedade econômica, a gente não aperta muito, porque são pais de família querendo o alimento do dia a dia da sua família. Então, eu sou prefeito, Liliane, para ajudar o povo, não para atrapalhar. Mas sei que tem alguns transportes alternativos que precisam de documentos e nós estamos solicitando educadamente. Porque eu acho que é muito fácil você ser mão de ferro, pá! Mas eu não sou mão de ferro, eu estou para ajudar meu povo, seu Zé Ibaumar. Há pouco tempo, eu conversei com os motoristas e falei, vamos tirar todo mundo dos documentos necessários para que a gente possa solicitar, exigir as coisas importantes. Porque vai para lá as pessoas de outros locais, que são pessoas até que não têm o mínimo de responsabilidade, seu Zé Ibaumar. Vai lá para usufruir, para subtrair as pessoas. E eu tenho falado com eles para que a gente possa organizar. Mas tudo eu faço com educação. Por quê? Porque encontrei assim, você vê, tem muita gente que tem comércio na calçada. Você mesmo sabe, na Rua Grande hoje, a gente não anda na calçada. Mas já vem há muito tempo. Aí eu vou chegar e vou tirar todo mundo. Então, eu sou um cara que eu faço educação. Educação não se faz, pá! Não se faz do dia para a noite. Vai, né? Eu estou tentando fazer isso. Desculpa, eu interromper. Mas o senhor, esse pedir educadamente, o senhor acha que vai funcionar em algum momento? Vai. Porque as pessoas, em geral, elas tendem a... Até mesmo quando se há uma regra, há muito de se quebrar essa regra. Agora, só no falar, isso vai surtir algum efeito? Melhorou muito. Eu sei que a senhora conhece ali a Avenida J. Câmara. Nós proibimos ali para os caminhões não descarregarem pela manhã e pela tarde, só a noitinha. E, a priori, encontramos depois. A gente vai colocando no eixo. É muito melhor. Eu sou assim. Eu, pessoalmente, prefiro o carinho do que a porrada. E acho que por isso que eu faço essa filosofia. Eu prefiro com educação, porque eu fui para lá para ajudar a minha população, Liliane. Pode ser, eu sou muito simples, não tenho nada de prepotência. Eu quero conversando, conversando que a gente se entende. A maior arma do inteligente é a conversação. Candidato, o J. Cabaleia, goleiro, foi goleiro, né? Até no ídolo aí do Sampaio Corrêa. Está perguntando sobre o estádio Dário Santos. Isso. Você tem alguma previsão lá de... Nós não temos estádio, viu, J. Cabaleia? J. Cabaleia. Viu, J. Cabaleia? Nós não temos estádio. Nós temos um complexo esportivo. Estou fazendo um complexo esportivo. Fiz arte de bancada, fiz quiosques, fiz tênis, né? Beat tênis, fiz corda poliesportiva. E vamos inaugurar, se Deus quiser, em 29 de setembro. O Dário Santos vai, então, a ser entregue. É. Aqui, a primeira pergunta foi do... Cadê? Agora eu perdi. Foi o pegador Juca. Tem muitas perguntas. A vontade. Perguntei o nosso horário mesmo. Está falando sobre a região das vilas. Certo. Bom dia. Se possível, é o Nailson Motorista. Ele está dizendo que o senhor esqueceu a região das vilas. De fato, o senhor esqueceu. Das vilas? É. Aí ele cita aqui Vila Operária, Vila Flamengo, Vila São Luís. Como é que está lá? Tem algo planejado? Nós fizemos... Está faltando nas vilas agora. Em Vila São Luís está faltando Rua Bahia, Rua Rio de Janeiro, Mato Grosso e Avenida Maranhão. Por exemplo, na Vila São Luís tinha uma rua que era a Rua da Lagoa, que era sapo de um lado e sapo de outro. Fizemos o Viva da Vila Flamengo, a coisa mais linda do mundo. Fizemos várias ruas. Vamos fazer agora a Rua Bahia. Reformamos toda a UBS. Empregamos muita gente. Eu acho que ele não está frequentando muitas vilas aí, meu amigão. O Nailson. É, candidato. Eu sei que já está bem apertadinho o tempo, mas assim... Já? Deixa eu perceber aqui, acho 10 minutos. É. O senhor estava falando a questão desse asfaltamento, da infraestrutura, mas assim, o bairro não se faz somente desse asfaltamento. Tem a questão da iluminação. Lembrei agora do Parque Jaí, eu já fui no Parque Jaí e fiquei morrendo de medo, porque quando você sai da AMA para chegar no bairro, é um tirão sem asfalto, buraqueira e sem iluminação pública. E isso vai para a questão da segurança pública. Um lugar escuro é muito complicado. O próprio Jardim Tropical tem ruas totalmente escuras. E a taxa de iluminação pública não é das mais baratas, vamos convir. Então, o senhor tem acompanhado essa questão, tem feito mudança da iluminação? Tem algum planejamento caso o senhor seja reeleito? Escute, agora mesmo, mande para mim onde é que eu mando. Nós temos dinheiro, nós temos 6 milhões de iluminação pública. Iluminação pública é a única coisa que eu estou aqui de arco e bancada para fazer. Já iluminamos até campos, vários. Então, mande para mim o local, que eu tenho o prazer de passar para o secretário de obra, Muxarec, ele vai, acontento, responder a sua necessidade. Pode ter certeza disso. Aqui, então, vamos aqui, deixa eu ver, mais ouvintes. Cadê? É aqui que eu tinha parado, né? Gente, olha, só vou pedir de antemão. Desculpa que eu não tenho como atender a todo mundo, né? Está aí, aqui, perguntando sobre do povo indígena Tremembé, da região de São José de Ibamaça. Se eu tenho alguma proposta para o povo indígena Tremembé. É o professor Jorge Coutinho. Se eu falar, eu estou mentindo aqui. Porque, assim, nós temos se envolvido com alguns venezuelanos. A nossa Secretaria de Assento Social, ela tem se envolvido muito com esse pessoal. Certo? Nós temos, eu falei há pouco tempo, nós temos seis CRAS, nós temos dois CRES. E a gente tem se envolvido muito com esse dilema social. Essa resposta eu não tenho certeza e não é bom responder. Mas vou ver, Tremembé, qual é a região? Eu sei que ela é, chamam do Engenho, né? Que é a área indígena do Engenho. E tem até agora uma questão que a União, né? Foi condenada para o FUNAI, que tem que demarcar aquela região ali, né? Porque o Engenho, o Engenho, eu bem pouco fui lá, levei, mas nem sabia que tinha índio ali, aquela região. Eu levei até um passatempo para as crianças, né? O Engenho, inclusive está tendo uma, porque ali é uma terra litígio, né? Então, querendo, parece que é do Alberto Franco, aquela região, né? Está litígio. Aqui o Nunes está perguntando sobre o residencial Itaibara. Certo. A Avenida Central, que segundo ele está realmente complicado para carregar. A gente ainda não chegou, mas vamos chegar aí. Já tem projeto para que a gente faça algumas ruas. Nós estamos ali na região do Coabiano, fazendo algumas coisas no Coabiano. Terminamos agora a japonesa. Vamos terminar ali, entregar a Escola Nova Aurora e vamos continuar trabalhando. Eu quero só que vocês tenham um pouco de paciência, porque nós tivemos apenas três anos e nove meses hoje. E encontramos o Ribomar, não sou de falar de passado, não adianta falar de passado, mas encontramos o Ribomar destroçado. Os BEs, hospitais, escolas, sem nenhum tipo de condições para que desse dignidade aos alunos de São José e Ribomar. Mas agora, nesse pleito, se a gente for eleito, se Deus quiser, nós temos como fazer muita coisa e desenvolver a nossa cidade. Podem ter confiança e certeza disso. O Leandro Belfort está querendo saber se tem alguma perspectiva para o Parque das Palmeiras e Alto do Turu. Parque das Palmeiras, vamos iniciar agora o asfalto da principal. Acho que tem duas ruas do Parque das Palmeiras, nós vamos fazer. O outro qual é? O Alto do Turu. Alto do Turu, temos nove ruas. Já temos, acho que, sete ruas prontas lá de blocos. Já temos, são nove, já temos, parece que, sete ruas de blocos feitas na Alto Turu. O Parque, o Jardim Turu também, nós lembramos hoje a João Gonçalves. Vamos começar ou Gardenha ou a Rua 1, a Rua Nova 1. Candidato, doutor Julinho, temos um minuto para concluir e eu queria lhe deixar suas considerações finais de antemão. Já lhe agradecer, sei que período de campanha correria para tudo que é lado, fazer a campanha, mas mesmo assim tirou um tempo na sua agenda para vir aqui conversar conosco, com os nossos ouvintes. A gente é agradecido por isso, por essa deferência e lhe agradecer o seu ter vindo. E um minuto de considerações finais pela entrevista aqui com a gente. A priori, agradecer a maneira solista do Jorge Aragão, de Leliane Coutrin, a direção da casa em ter nos recebido com tanta tristeza. E pedir ao povo, seu Zé Belmar, colocar meu nome, se tiverem fé, confiança, esperança nesse gestor, no dia 6, coloque o número 20. Tenha certeza, se você tiver fé e tiver confiança, nós vamos, junto com vocês, desenvolver a nossa cidade com muita força de vontade e muito profissionalismo. Bom dia e muito obrigado. Eu que agradeço, também obrigado, Leliane Coutrin, que esteve com a gente, estará com a gente durante todos esses cinco dias, entrevistando e a gente iniciou a série ouvindo o candidato do Podemos, a prefeitura de São José de Ibama, doutor Julinho, que é o atual prefeito.